A próxima questão, questão 6, é uma questão de geometria. Felizmente, uma questão fácil. Ele dá isso aqui, que é um quadrado ABCD. Tem aqui um pedaço de circunferência com centro em B e raio 6. 6 é o lado do quadrado. Então, isso aqui é um arco de 90 graus dessa circunferência, que se considera só esse pedaço. A figura abaixo mostra aqui um quadrado ABCD e o arco de circunferência APC. É isso tudo aqui. Centro em B e raio 6. Está perfeito, está bem entendida a figura. Sabendo que o arco AP da figura tem o comprimento 3π sobre 5, 3π sobre 5. Isso aqui vale 3π sobre 5. Então, presta atenção. Eu estou falando aqui de ângulo. π é ângulo, né? π é 180 graus. Não, presta atenção. Isso aqui não é ângulo. Ele está falando do comprimento do arco AP. Então, vamos parar um pouquinho aqui para relembrar qual é a geometria utilizada. Comprimento do arco, se você tiver uma circunferência e você quiser saber o comprimento de um arco, isso aqui é o comprimento de um arco, tá? Vamos chamar isso aqui de L. R é o raio do círculo. E aqui a gente tem o ângulo alfa. Ou θ, pode chamar o ângulo que você quiser. A medida desse arco, a medida linear, a medida aqui em centímetros, não importa, essa medida aqui vale o raio vezes o ângulo. Só que esse ângulo aqui tem que estar em radianos. Radianos. Claro, se você tiver o alfa igual a 360 graus, que é a volta completa, seria 2π, né? 360 graus, que é a volta completa, corresponde a um ângulo em radianos de 2π. E aí você vai ter quanto vai ser a medida total? 2πr. E 2πr é justamente a medida da circunferência. Certo. Então, nesse problema, ele fala que esse arco aqui é 3π sobre 5. Então, aqui você tem, incluídos nesse 3π sobre 5, você tem o raio, que é 6, e o ângulo que você vai precisar. Então, está a mesma figura aqui, só um pouquinho maior. O problema deu que esse ap aqui vale 3π sobre 5. Então, o que ele está perguntando? É correto afirmar que o ângulo PCD... PCD. PCD. É esse ângulo aqui. Esse é o ângulo que o problema está pedindo, o ângulo PCD. Que tipo de ângulo é esse aqui? Como é que se chama esse ângulo? É o ângulo formado entre uma tangente e uma corda. Como é que se chama esse ângulo? Ângulo de segmento. É um ângulo de segmento. Por que é uma tangente? Claro, é o lado do quadrado aqui. Você tem um quadrado, pegou o centro aqui, formou aqui esse pedaço de circunferência, ele está tangenciando o quadrado aqui e aqui. Então, ele quer que você calcule esse ângulo de segmento. Qual é a fórmula do ângulo de segmento? Você pega o arco que está compreendido entre essa tangente e essa corda, é esse arco aqui, PC, e aí você vai calcular o arco PC sobre 2. Ótimo, então eu tenho que calcular esse arco PC. Está fácil calcular? Claro, porque eu sei esse arco aqui. Você não sabe esse arco, você não sabe o arco em graus, quer dizer, você não sabe o ângulo correspondente, o ângulo central correspondente, mas você tem a medida dele retificado. Então, você pode achar esse ângulo central facilmente. Você tem que achar esse ângulo aqui, porque esse ângulo central é o mesmo valor desse arco. Agora, você sabe esse arco? Sabe porque você tem esse outro arco aqui. O problema deu esse valor. Então, vamos jogar esses valores para resolver. Ele fala que esse PA retificado, a medida desse arco, que é 3π sobre 5, ele vale o raio, que é 6, vezes esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa. Alfa em radianos, certo? Então, a medida do raio vezes a medida desse ângulo em radianos dá esse valor aqui, desse arco. Então, com isso, eu consigo descobrir quanto é o alfa. O alfa vai dar o quê? Vai dar 3π sobre 30. 3π sobre 30. Está certo. Agora, posso passar a raciocinar em graus? Pode, porque... Você pode calcular esse ângulo aqui em graus? Então, você passa a trabalhar em graus daqui para frente. Vamos passar esse ângulo alfa, que está em radianos, para graus. Como é que a gente faz isso? A gente vai substituir π por 180 graus, porque π radianos é a mesma coisa que 180 graus. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 180 graus dividido por 30. Isso aqui vai dar quanto? 18 graus. Então, esse alfa vale 18 graus. Prontinho. Achei o valor desse ângulo aqui em graus. E agora que eu sei que esse ângulo vale 18 graus, já que isso aqui é 90 graus, que é o ângulo interno de um quadrado, quanto é que vale esse ângulo aqui? É o complemento desse. É 90 graus menos 18, ou seja, 72 graus, que é esse ângulo central. Então, esse arco PC é um arco de 72 graus. Ótimo. Você achou o valor desse arco agora, é 72 graus. Então, com isso, você já pode achar o ângulo de segmento PCD que o problema pede. Qual é a fórmula? O ângulo de segmento vale a metade do arco subentendido. Então, 72 graus dividido por 2 vai dar 36 graus. Então, o ângulo que o problema está pedindo, o ângulo PCD, é 36 graus. Opção correta, letra A, 36 graus.